Vagas para cursos profissionalizantes, exatamente. Melhor de tudo isso, a indústria está contratando. O Senai está com inscrições abertas para 1.675 vagas de cursos profissionalizantes aqui em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, são 12 cursos oferecidos, todos voltados para a indústria. Confira. O avanço significativo da indústria é sinônimo de oportunidade. Só em 2023 foram mais de 11 mil postos de trabalho gerados no setor em Mato Grosso do Sul. E para conquistar tais vagas, a qualificação é imprecedível e ter a formação técnica pode render boas remunerações. Em 2024, o Senai vai oferecer 1.650 vagas em 10 municípios. A oferta de cursos atende os mais diversos perfis de alunos e estão disponíveis em diferentes modalidades, dando oportunidade também àqueles que já estão no mercado, mas querem se aperfeiçoar. A educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do ensino médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição do ensino. E as matrículas podem ser feitas pelo link meufuturoagora.com.br ou na secretaria do Senai. De acordo com o Senai, os salários para quem tem formação técnica variam de R$ 4.300 e podem chegar a R$ 12.700. Segundo o diretor do Senai de Três Lagoas, Rodrigo Bastos, o Senai é uma grande oportunidade para a entrada no mercado de trabalho. Nós temos um índice nacional do Senai que mais de 80% do nosso aluno Senai é direcionado para a área de formação, ou seja, ele está sendo direcionado para a indústria. Então, nós estamos no caminho correto da formação e muito disso se dá pelo fato de que nós estamos dentro da indústria. Nós temos essa parceria realmente e o Senai, como sempre, mão na massa, prática e o aluno aprendendo realmente o que ele vai executar. Então, a gente trabalha a teoria, trabalha todo um contexto transversal de formação, levando em consideração segurança, levando em consideração trabalho em equipe. A gente forma realmente um profissional mais completo e que ele tenha realmente essa visão de produção, de produtividade, de resultado e isso faz a diferença na hora da empresa contratar. Os cursos abertos pelo Senai de Três Lagoas neste início de ano são técnico em mecânica, técnico em celulose e papel, técnico em automoção industrial, técnico em logística, técnico em florestas, técnico em planejamento e controle da produção, técnico em administração, técnico em eletrotécnica e técnico em química.